Terceira dose não deve ser para todos, diz criadora da vacina de Osford. A professora Sara Gilberte diz que a imunidade gerada por duas doses da vacina contra a covid está durando bastante. Assista agora em Últimas notícias A cientista que liderou a criação do imunizante de Osford contra a covid disse que vacinar todas as pessoas com doses de reforço é desnecessário. Ela também fez um apelo para que as doses sejam enviadas para países necessitados. A professora Sara Gilberte disse ao jornal britânico da Ui Telegrape que alguns grupos vulneráveis de pessoas precisam de reforços, mas que na maioria dos casos, a imunidade está durando bastante. Abre aspas. Precisamos levar vacinas para países onde poucas pessoas foram vacinadas até agora. Fecha aspas. Disse ela. O órgão consultivo de vacinas do Reino Unido deve dar nos próximos dias um parecer final sobre doses de reforço no país. O Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização, JCVI, na sigla em inglês, já disse que uma terceira dose deverá ser oferecida a pessoas com sistema imunológico enfraquecido, o que corresponde até meio milhão de pessoas no Reino Unido. Mas o comitê ainda não decidiu se a terceira dose será ampliada para outros grupos. O secretário de Saúde, Sajid Javid, disse na quinta-feira, 09-09, que estava aguardando a recomendação final do JCVI, mas estava confiante de que um programa de dose de reforço começaria ainda no final de setembro. A recomendação provisória emitida pelo JCVI em julho sugeriu que mais de 30 milhões de pessoas deveriam receber uma terceira dose, incluindo todos os adultos com mais de 50 anos. O regulador de medicamentos do Reino Unido, MHRA, na sigla em inglês, aprovou o uso da Pfizer e da AstraZeneca como vacinas de reforço contra a Covid, abrindo caminho para uma implementação antes do inverno. A cientista Sarah Gilbert, que começou a desenvolver a vacina Osford-AstraZeneca no início de 2020, quando a Covid foi identificada pela primeira vez na China, disse que a decisão sobre doses de reforço precisa ser analisada com cuidado. Ela disse ao Telegrape, abre aspas, vamos examinar cada situação, os imunocomprometidos e os idosos receberão reforços. Mas não acho que precisamos dar reforço para todo mundo. A imunidade está durando bastante na maioria das pessoas. Fecha aspas. No entanto, ela disse que o Reino Unido precisa ajudar mais países ao redor do mundo com o fornecimento de vacinas. Temos que fazer melhor a este respeito. A primeira dose tem o maior impacto. O professor Sir Andreu Polardi, diretor do Osford Vaccine Group, concordou que há um incêndio em todo o mundo, com enorme pressão sobre os sistemas de saúde em muitos, muitos países. Ele disse à BBC que o Reino Unido tem uma obrigação moral de ajudar outros países, acrescentando. Há um risco tão grande, moralmente, de nossa perspectiva, há um risco para o comércio, há um risco para as economias, mas são também nossos amigos e colegas que precisam ser protegidos e estamos os perdendo a cada dia que passa. Polardi também disse que o Reino Unido ainda tem altos níveis de proteção contra o vírus, apesar da queda nos níveis de resposta imunológica das pessoas, algum tempo após terem recebido a vacina. O JCVI precisa investigar melhor os casos de pessoas que acabam hospitalizadas, acrescentou ele. Mais de 48,3 milhões de pessoas no Reino Unido, 88,8% da população com mais de 16 anos, receberam a primeira dose da vacina e 43,7 milhões receberam as duas doses. O Reino Unido encomendou mais de 540 milhões de doses de sete das vacinas mais promissoras, incluindo as quatro até agora aprovadas para uso, Pfizer, Osford e AstraZeneca, Moderna e Janssen. No entanto, existem grandes diferenças no ritmo do progresso em diferentes partes do mundo e o governo se comprometeu a doar 100 milhões de doses excedentes aos países mais pobres antes de meados de 2022. E aí